Nos dias atuais estamos fazendo uso do álcool com muito mais frequência, mas a gente sabe que o uso contínuo do álcool, tanto o líquido quanto também o álcool gel, pode deixar as mãos super ressecadas e até mesmo permitir a formação de uma dermatite na pele. Mas para minimizar este processo eu vou te ensinar hoje duas formas de utilizar o álcool da maneira correta, evitando o ressecamento. Então vamos lá para o vídeo. Então para começar eu vou utilizar aqui o álcool 70, porque ele é o único que possui uma concentração ótima para o efeito bactericida, ele impede a desidratação do micro-organismo, retardando a evaporação do álcool e ainda permite maior tempo de contato para que haja penetração do álcool no interior do micro-organismo, resultando assim na sua destruição. Por esse motivo o álcool 70 é o único indicado para matar o coronavírus, tá gente? O álcool 99, 92, mesmo tendo uma concentração acima de 70, eles não são recomendados para matar vírus, porque eles apenas desidratam o micro-organismo, mas não matam. Então eles são ineficazes no combate ao coronavírus porque evapora com externa rapidez. Então eu estou colocando aqui, como vocês viram, eu coloquei 500 ml de álcool aqui dentro, 70, e vou colocar agora também um pouquinho de essência. Eu vou colocar essa essência perfumada aqui, Koala, ele pode ser usado em qualquer ambiente, ele tem uma fórmula concentrada, um perfume super duradouro e agradável. Eu gosto muito desse cheiro porque ele tem um cheirinho muito suave, ele é um dos meus preferidos, mas você pode utilizar qualquer essência, qualquer cheirinho perfumado aí. E esse produto que acabamos de fazer, eu gosto de aplicar em qualquer ambiente, mas eu aplico muito mais em quartos, roupeiros, fechaduras, mesas, balcão e principalmente no banheiro. Vale lembrar pra vocês que essas duas dicas aqui, elas podem ser utilizadas também no álcool gel, pode ficar tranquilos que não vai perder a consistência do gel do seu álcool. Então a gente acabou de fazer aqui uma mistura que deixa o seu ambiente com um perfume duradouro, super agradável, com aquela sensação de bem-estar que dura por muito tempo. E nessa segunda parte eu vou te mostrar o álcool que eu sempre levo na minha bolsa, seja supermercado ou qualquer outro lugar que eu precise ir com urgência. Essa dica aqui vai ajudar a deixar suas mãos muito mais macias. Então eu coloquei aqui 200ml de álcool 70 e vou colocar aqui a glicerina de você encontra em qualquer farmácia. A gente sabe que a glicerina, ela possui propriedades emolientes, lubrificantes, humectantes, hidratantes. E quando a gente aplica na pele junto com o álcool, a glicerina ajuda a restaurar a elasticidade, além de proteger e hidratar nossa cutis, tá? Então não é à toa que a glicerina é usada em produtos para ativar o tônus da sua pele, ajudando até mesmo a reduzir as rugas e sinais de idade. Não que essa mistura vai tirar as rugas da sua mão, mas pode aliviar o quadro visual. Como eu não gosto do cheiro do álcool nas mãos, eu vou colocar também uma essência. Porém essa essência é bem diferente da essência koala, porque a koala pode ser usada somente em ambientes. Então eu optei por acrescentar o óleo essencial de melaleuca para deixar esse álcool superperfumado e ainda mais potencializado. Até porque esse óleo essencial de melaleuca é amplamente utilizado e conhecido por apresentar propriedades antissépticas, antifúngicas, parasiticidas, germicidas, antibacterianas e antiinflamatórias. Além também de ter propriedades cicatrizantes. Então eu optei por esse óleo justamente porque os óleos essenciais do Terra são altamente concentrados. Então eu vou colocar aqui somente algumas gotinhas para perfumar e potencializar esse álcool. Desde que eu comecei a usar os óleos essenciais do Terra aqui na minha casa, eu trouxe um benefício muito grande para a minha família. Até porque até mesmo se você tiver problemas nos rins, no pulmão, no coração, problemas de depressão, insônia, problemas de diabetes, artrite, entre outros. Uma varia uma infinidade de doenças, você pode também utilizar esses óleos e tem inúmeros benefícios. Então aqui ó, já ficou pronto esse óleo aqui, esse álcool aqui eu levo na minha bolsa. E onde eu vou eu aplico na minha mão, todos os lugares eu sempre aplico. E o melhor que não vai ressecar minhas mãos porque tem aqui a glicerina. E além disso está potencializado e perfumado com óleo essencial de melaleuca. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, acompanha a gente lá no Instagram. É só procurar por canal Vida de Casados. E se você gostaria de saber mais sobre os óleos essenciais do Terra, eu vou deixar o link do WhatsApp e telefone para você conhecer todos os benefícios e poder adquirir o seu também. Então ficou aqui, tanto meu álcool doméstico perfumado com essência Koala, como o outro também que é o meu pessoal que eu adoro utilizar. Muito obrigada por assistir o vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.